Queria saudar a iniciativa da Unesco em elaborar esse relatório sobre a educação nos BRICS. É um relatório muito importante porque nós temos temas que são comuns entre os BRICS e, obviamente, os desafios que nós temos no Brasil são desafios também que nós encontramos nesses países. Nós podemos, a partir dessa cooperação, avançar fortemente para que as políticas públicas no Brasil e nos países dos BRICS tenham mais efetividade e consigam alcançar os seus objetivos mais rapidamente. E nós achamos que é importante avançar mais ainda, detalhar mais esses pontos que constam no relatório e essas questões estão relacionadas às desigualdades educacionais geradas ao longo da história desses países. Está relacionado também a questão da importância da formação de professores, da valorização do professor, que tem um papel fundamental para melhorar a qualidade da educação. Está relacionado também a questão dos currículos, que é um tema que o Brasil vai se debruçar fortemente a partir da aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente e traz uma série de compromissos para o país para os próximos 10 anos. Também está relacionado à questão dos resultados de aprendizagem, que são as avaliações que o Brasil tem feito ao longo desses anos. E são questões que nós queremos oferecer para os países dos BRICS e, ao mesmo tempo, também fazer com que as experiências que estão sendo desenvolvidas, que estão relatadas no relatório, possam servir para que o Brasil possa avançar mais em termos de política pública. Essa cooperação vai nos ajudar naqueles desafios que são mais importantes, como, por exemplo, fazer com que a educação superior no Brasil tenha um processo de internacionalização, consiga avançar mais na internacionalização, cooperando mais com os outros países, e fazendo também com que programas como Ciências Sem Fronteiras possam ser potencializados a partir dessa relação que nós temos com esses países. Então, são várias iniciativas que serão adotadas a partir desse relatório, cooperações que serão feitas, e nós estamos querendo saudar a todos e dizer que a intenção do Brasil é fazer com que a gente possa, a partir dessa relação, avançar muito também na educação, como nós vamos avançar também em outras áreas, que vai fazer com que esses países possam se desenvolver cada vez mais.